Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo bem. Hoje o vídeo de hoje é comendo esse salgado maravilhoso. É um hot dog assado na padaria que eu achei e loritos com batata. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem. Peço desculpa pelo sumir, mas foi uma semana muito tensa pra mim. Mas eu voltei e é isso. Vamos comer. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ver como é que foi a semana de vocês. E aí Achei Música Realmente é um cachorro quente Só que é assado Jumbo 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 Pensa numa semana tensa, gente A minha aula de serviço Que onde eu trabalho Tem duas pessoas que Que descarta, né Aí tem um lado que é meu Eu tenho dez costureiras Pra descartar E um lado é dela Só que A minha não quebra de bicicleta E não conseguiu ir trabalhar, né Porque é claro que a gente fica em pé E andando, né Aí Eu fiquei três dias Trabalhando no salão sozinho Então Eu fiquei muito esgotada Muito E assim Aí não deu pra gravar não, gente Não foi nem questão de barulho Foi questão de cansaço, né Mas eu já tô gravando pra vocês, tá bom? Foi esse o motivo do meu sumiço E desculpa o barulho, gente Mas hoje é domingo Tô gravando esse vídeo de um nove e meia Não é dia dos pais ainda Aproveitando Um feliz dia dos pais Um feliz dia dos pais Pra todos os pais Pais Paidrastos também Que pai É quem cria E não quem faz Um feliz dia Sous-titrage Société Radio-Canada Atenção Nem conta como foi o dia dos pais de vocês Eu acho que a coisa é muito fria Tchau Aqui eu vou fazer um pouco Cano de pedaço Eu vou fazer um pouco Meus amores, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo O galo tá dando tchau pra vocês Beijos